Após a eliminação para o Rosário na Copa Sul-Americana, o Alan Patrick concedeu entrevista para a imprensa e, entre algumas pautas abordadas, ele falou também sobre a psicologia, algo que quem acompanha o meu canal sabe que eu venho batendo há muito tempo e que, inclusive, já conversei com um dos vices do Inter ao vivo aqui com vocês e fiz perguntas em relação a isso. O Alan Patrick disse que entende que há uma importância muito grande em grandes clubes de futebol terem departamentos de psicologia, que ele sabe que alguns clubes brasileiros têm esses departamentos e hoje o Internacional não tem. Por que eu estou falando disso? Porque é inegável que o Inter parece que sai jogador, entra jogador, sai jogador, entra jogador, mas a parte psicológica acaba não funcionando. Porque hoje nós temos um contexto de também uma pressão muito grande por títulos. O Inter não vence o Campeonato Gaúcho há oito anos. O Inter não vence um título de expressão, o último foi a Recopa 2011, há treze anos. Então há esta pressão muito grande. E a cada revés parece que o mundo cai e os jogadores não têm cabeça para virar, para mostrar uma resposta imediata. Mas para a gente seguir e para ilustrar o que eu estou falando, saca só esse vídeo da partida de ontem contra o Rosário. É um vídeo rápido, mas que muito ilustra o que eu quero falar contigo nesse vídeo por aqui. Olha só como estão as expressões dos jogadores do Internacional enquanto perdiam para o Rosário Central. E olha só como o Rocher teve que chegar para tentar animar todo mundo e subir o anímico do time. E por que eu selecionei justamente? Porque ele ilustra exatamente o que eu vim falando por aqui, torcedor colorado. Sim, é importante ter bons jogadores, jogadores de nome, ter bons treinadores, mas o futebol envolve muito mais coisa do que isso. E por curiosidade, hoje eu fui fazer um levantamento no site do Inter, dos profissionais do futebol no geral, e nos sites de Botafogo, que hoje é líder do Campeonato Brasileiro, SAF do John Textor e também do Palmeiras, que é o clube mais consistente do Brasil nos últimos anos. E a diferença é gritante. O Botafogo, por exemplo, tem um psicólogo para os jogadores, para lidar com os atletas. Está aí na tela, captura de tela diretamente do site deles. E estamos falando de um time que hoje é SAF e atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro, que tem se reestruturado tanto dentro de campo, hoje é um time muito consistente, deu aquela cagada no ano passado inexplicável, mas neste ano está novamente muito consistente, ao menos neste primeiro turno, e que sabe da importância disso. E do Palmeiras, que é o time mais consistente do Brasil nos últimos anos, que muito se dá crédito ao Abel Ferreira, está aí. O Palmeiras tem não somente uma psicóloga, como também uma neurocientista. Um dos maiores clubes do futebol brasileiro também entende que sim, tem jogadores ali multimilionários, jogadores que ganham muito bem, que tem uma estrutura muito boa com nutricionista, com fisioterapeuta, para cuidar do corpo, mas que também precisam da parte mental. Porque jogador de futebol, embora muitas vezes o torcedor esqueça, também é um ser humano. E que também sente a pressão de ter 40, 50 mil pessoas daqui a pouquinho vaiando e xingando ele dentro de um estádio. Sente a pressão depois de uma eliminação e daqui a pouquinho não sabe como vai fazer para se reerguer. Tem pressão também, bem como qualquer ser humano de problemas dentro de casa. E estes clubes entendem isso e proporcionam profissionais da área da saúde mental também para estes jogadores. Já o internacional, que não ganha nada, há muitos anos, que a pressão cada vez aumenta mais e mais, com a torcida impaciente com razão, com os jogadores sendo vaiados, igual ontem, com 40 minutos do primeiro tempo, porque a torcida já estava de saco cheio vendo mais um revés dentro de casa. E o Inter simplesmente não tem. E cada vez fica mais claro que hoje a diferença do Inter para times como Palmeiras e Botafogo não é somente de dinheiro, que já é uma grande diferença, mas também de estrutura e de pensamento de quem comanda. É gritante a diferença. E não é possível que a direção do Internacional não tenha notado que hoje o Inter sofre com um grave problema psicológico, um grave problema de anímico. E repito, esse vídeo que eu coloquei agora há pouco para ilustrar mostra claramente isso. O Inter estava perdendo diante de quase 40 mil torcedores dentro do Berahil, cantando e apoiando e os jogadores estavam de cabeça baixa, atônitos, sem entender o que estava acontecendo e sem mostrar o menor poder de reação. Teve que o Rocher sair do gol, sair lá de trás para ir quase no meio de campo, falar com os caras e tentar animar. Se isso não é um sinal claro e objetivo de que a parte mental também tem que ser cuidada e que a parte mental hoje é um grande problema no Internacional dado todo o contexto, eu sinceramente não sei mais o que é. Não adianta somente contratar bons jogadores, contratar bons treinadores, pagar bem, se não entende todo o resto do contexto que envolve o futebol. É importante lembrar, repito novamente, o futebol não é feito somente por jogadores. O futebol, como um esporte de alto desempenho e de grande pressão, é feito por seres humanos. e hoje parece que está faltando esse tato para a diretoria do Inter. Ontem, o capitão do time, o Alain Patrick, falou sobre isso em entrevista. E se eu não me engano, o Roger também citou ontem. Não é possível que não fique claro que há esta clara diferença, grande diferença, além do dinheiro dos jogadores, mas na parte psicológica, de cuidado mental com os atletas, de quem realmente está ali sob pressão jogo após jogo entre o Inter e os grandes clubes do Eixo Rio-São Paulo. E isso, torcedor colorado, é uma medida que tem que ser tomada urgentemente, porque a pressão só vai aumentar e vai aumentar cada vez mais, porque os anos sem títulos estão aumentando, os fiascos, as eliminações estão aumentando e, consequentemente, a torcida está ficando cada vez mais impaciente e vai aumentar cada vez mais a pressão. Fica aqui o meu apelo para a direção do Internacional. Foquem nisso, cuidem disso, abram um departamento para isso dentro do clube. Chega de amadorismo em relação também à saúde mental. Isso é muito importante. Grandes clubes do futebol brasileiro com muito mais dinheiro do que o Inter e ganhando títulos, como é o caso do Palmeiras, já se ligaram nisso. Por favor, peguem como exemplo essa situação. Não é possível que o Inter, que paga quase dois milhões por mês para a Borré, que paga mais de um milhão por mês para a Enervalência, não tem dinheiro para contratar uma ou duas psicólogas também para cuidar da saúde mental dos jogadores e dos profissionais envolvidos por ali. Então, por favor, fica aqui o meu apelo para que isso seja feito, porque a diferença está cada vez mais gritante entre os outros grandes clubes e o Internacional. E agora que a gente está encerrando esse papo, eu quero o teu comentário por aqui. O que você acha dessa situação? Você acha que o Inter já perdeu muito tempo em relação a isso? O que você achou dessas imagens do Rocher tentando animar o resto do elenco? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se você é colorado, gostou do conteúdo, não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!